Controplador de ritmo Visualizaste o que está cá fora Não enxergaste o que está lá dentro Veja cair sangue por isto E só acredito Dá um pedaço de tua vida ou até lá Tudo é fictício e não há rito que me pare Tudo por amar-me é um pedido Em tudo e com seguridade Recebo o que vejo não ter saído Mas ou nas colunhas no carro Ou no bar da cidade O pessoal reconhece o esforço Retiro em força e amizade O que está feito está feito E não há mais a fim Já não paro em conversas Há merdas que eu tento em exigir Concentrado nas oitavas E apontará as palavras Já vem instrumentado É quem secretamente me odiava Mas no fim desta parte Do mais forte e instruto Ao português me dar as luz E gostei mesmo de ser cedido Estar comigo é estar sempre a mover Acabar de fazer um bicho Começar a pensar no que escrever Nada para, nada se desça Foi feito enquanto dormiste a cesta Três horas de sono e sai Uma letra destas Eu tenho lotes Mas não odeio Guardo-me numa caixa Deixo cá fora o dinheiro Para mim é mais importante A atitude que o cofre cheio Vê bem as amizades Há sempre copos no meio A verdade não se vende Tão pouco se dá Existe quem tudo quer É tão escuro que há De estar um passo à frente Sempre a qualquer momento Isso se chama disciplina Organiza o teu tempo Só na farmácia Estás quis a andar para o torto Querem mesmo competir Contra quem não poupa esforço Não compreendem Sabe o que eu digo Um gajo dá-vos palavras Vocês retribuem o vazio O tempo de vida assim Elevar o movimento A tua equipe é só conversa Vejo muito pouco salento E onde é que dá o pessoal Desparência O pessoal do chão Para quem não se riente É para sempre a minha mão Isto não é conversa Tu estás num social Sou burro Aquele que batalhou Carregou-te ao cheiro escuro Tens dúvidas do que eu falo Ou do que eu sinto Dá um salto comigo A tua vida vai ter outro sentido Se for dos grandes cabos Joias roupas de marca Sua visão é muito pequena Para mim é matemática A maior parte faz as contas à vida Esquece-lhe portanto O que vai no coração É que nos torna gigantes É que nos torna a minha mão Opa, onde que me pôs esse sample, meu? É. Opa. Opa. Opa, eu sou à frente. Se não houve nada em concreto, dizem que fazem por amor. Não precisam de te nenhuma. Essa que rejeitas poder pôr comida na rua. E mais aqui rias de mim quando digo que vende. Descarrem os meus de graça para depois vender porém. Tenho de controlar o que estou com o controle no ritmo. Tenho de pater certo ou então não faz sentido. Já percorri o bom caminho dos muitos e feio conduzidos. Uns ficaram amigos, outros foram apagados do ritmo. É outra história. É outra história 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 Aqui os PPMs são segundos O ritmo torna-se rotina A imagem de cada dia Sem liberdade de expressão Com música fabricada Com a intenção de vender os dias Tornam-se chaga Repetição obrigatória Se não for este é outro trabalho É a mesma história A vida traz contratempos Não somos músicos Tens de improvisar de repente Fica dentro do ritmo Percebe que eu sinto A música que faço Mas o fado que passo é Outro ritmo Contas e dívidas do dia X Tens de pagar e seguir Não há pausa Não há puxar para trás Não há stop O pé contínuo Como o patinete cardíaco Fica dentro do ritmo Há tudo o que tens Enfrenta a música De toda a gente E de ninguém O pé contínuo O pé contínuo O pé contínuo É a mesma coisa Laurence E aí, oi, 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 então, é, tá aí? Então, é, Júzinho? O que? O que você faz, meu? Ué, você gosta de trabalho, meu, meu. Bruno, você é foda! Venda merda! É tu e eu! Estressar, mano! Que bem um copo! Bora aí, mano! Está a pensar mesmo em você, mano! Vamos sair agora! Vamos sair ao alto! Para gravar o mar de lá! Bota a caneca, mano! Bora aí, mano! Estou farto disto, mano! Farto desta cidade! Não se passa nada! Não se vê ninguém! Chico! É assim! Olha! Boa iniciativa, mano! Faz foto disto, mano! Eu só quero fazer som! Eu acho que vou pegar nesta gajo, mano! Estás pegar nesta gajo? Estou fazendo a cena, mano! Estou sentindo-me bem, mano! Estou sentindo-me bem, mano! Esta verda vai bater quando acabar com isto! Estou disto agora, mano! Estou deixado assim, mano! Para aí! Sinto-te bem! A vida sorri! Depois de tanto esforço, tudo que eu vivi isto é apenas um momento! Eu não ganhei a lutaria, nem venci a vez para pôr contas em dia! Não há nada de novo! Eu só olhei para trás e vi o meu rosto mesmo hoje! Faz aquilo que acredita no fundo! Eu estou contente por não ter desligado a ficha! Sou pressão para mudar de vida! Por uma via mais segura! Menos artística, eu sei! Não é fácil se ingrar na mundo que eu tenho nos hoje! Afinal, eu vivo na tudo! Eu estou contente! Sinto-me bem! Eu batalhei! Sou egoista! Sou aquilo que criei! Eu estou contente! Por causa do bicheteiros! Por causa da minha casa tenho estúdio a dedo! O tempo passado nada apaga nem apaga! A música dá-me alegria! Não me arrependo de nada! E o que muita gente queria que eu tivesse parado! A fumar 50 por dia! Ou ser um boneco do estado! Mas a minha mente fero! Preciso de libertar! Toda esta energia que eu tenho para dar! É! É! Eu não quero discutir! Hoje chega de stress! Eu só quero sentir! Esta boa vibração de uma missão cumprida! Hoje sou um homem com orgulho na batida! Na batida! Eu estou contente! Sinto-me bem! Eu batalhei! Sou egoista! Sou aquilo que criei! E estou contente! Sinto-me bem! Sinto-me bem! Eu batalhei! Soei por isto! Ainda bem que acreditei! Explica-me de onde esta energia vem! Porque é que faz viajar quem? É humilde ao aceitar tudo o que o sentimento tem! Da luz que ilumina a escuridão sem! Tomar partido à posição também! Será o infinito universo ao mais além! Certo em que brilha melhor no bem! Afasta o que não faz sentido e tem! Ouvido atento à mensagem sem! Saber o motivo de cada viagem em! Formar espiritual! É sensato não ignorar o emocional! É sedução na motivação para traduzir cada vibração Que desperta o sentimento do batimento do coração! Amor é elevar a mente e agregar esta doce canção! Como se fosse a primeira estrela na constelação! Vale a pena a sensação ou nada é em vão! Livre de sentir e seguir em composição! Por cada lágrima ou sorriso que são! O despertar de um pesadelo é a criação! Sinto-me bem! Não seria love se não fosse pela música! Sinto-me assim! Capto o que tem para mim! Cada amanhecer faz-me renascer! E temos várias maneiras de ver! O stress é para esquecer! Quero vencer sem ter que deitar a perder! Doce canção! Harmonia girou! Inspiração! Hoje a vibração despertou! Sentido o coração que não se formatou! Sinto-me bem! Eu estou contente! Sinto-me bem! Eu batalhei! Suei por isto! Eu sou aquilo que criei! Eu estou contente! Sinto-me bem! Sinto-me bem! Eu estou contente! A기를 abfrir o alimento… Para меньше maioriço! Para mais alguma coisa... Eu não letra ficar em seguiremos! O que é nacional é bom Sem dúvida, a minha dádiva é música O Bob está na casa com medicina para a alma Suave e forte como a pena e a espada Suave no corte, pesado na fala Eu não vim para descer, a tua carteira está cheia Ou para encher a tua mente de areia Quem semeia a consciência colhe trabalhos dobrados Estou pronto para consequências e trabalhos forçados Eu estive na rua, nasci num quieto Mas mais importante, eu sou aquilo que escrevo Tenho um futuro nas mãos para dizer o que quiser O hip-hop é consciente, podes dizer o que quiseres Dedico o som a todo artista na rua Perdido pela tuga, encoberto pela indústria A gente continua com ou sem ajuda No palco ou nas escadas de um prédio, vigor à cultura Respeito ao produto, este é o escuro nacional Pessoal da velha escola traz de volta ao real Rimas e beats, caseiros, faço o que sinto Quando escrevo sentimentos, está a primeiro Respeito ao produto, este é o escuro nacional Pessoal da velha escola traz de volta ao real Podes querer Rimas e beats, caseiros, faço o que sinto Quando escrevo sentimentos, está a primeiro Primeiro Controplem Hora De Rita É isso aí Ok Aham De uma cultura De uma postura autodidata Aprendendo por nós Eu sei que aprendi por mim E a voz de um pai Encontrei muitos MC's Isto aqui é real Com uma fome quando aperta Preciso de hipopuro Preciso de conversa séria Respeito ao produto, este é o escuro nacional Pessoal da velha escola traz de volta ao real Rimas e beats, caseiros, faço o que sinto Quando escrevo sentimentos, está a primeiro Respeito ao produto, este é o escuro nacional Pessoal da velha escola traz de volta ao real Podes querer Rimas e beats, caseiros, faço o que sinto Quando escrevo sentimentos, está a primeiro Primeiro Estamos a atravessar uma fase dramática De qualidade cultural, de qualidade artística Dramática É muito mais difícil Para um artista mais complexo, mais arrochado, mais inovador Conseguir fazer uma carreira Encontramos aí alguns exemplos Apesar de todos os exemplos E muitos deles saídos de editoras independentes As grandes editoras já não apostam nesse tipo de artista Cada vez menos O problema é Vamos baixar para chegar a mais pessoas E não Vamos manter para que mais pessoas subam até nós Esse é que podia ser a luta dos artistas Vai deixar de estupidificar isso Exato Eu também acho que sim Eu acho que as editoras e a indústria musical Em si É o grande obstáculo É o grande entrave Para a criação e para o progresso musical Sem dúvida Há uma mudança na indústria musical Há uma mudança E há uma plastificação da música Há uma formação da música Há uma deteriorização da música E então podemos estar a caminhar Para um sítio quase sem espaço e sem fim Há uma mudança Há uma mudança Há uma mudança Há uma mudança Um Dois Estes dias tem um forte de histórias É É Mais uma vez Pessoal que querem estar na vida A tirar onda de som Chegar ao tacho Terminou-se Respeito de todos Sem trabalhar Eu não podia Eu quero a minha batida Chegar ao palco E dizer Tens de acordar Para a vida Estou-me a cagar Eu vou dizer Quando se ama alguma coisa Não espera por fazer Eu não preciso Perfeir Estou a passar Tinta no caderno Gasta é de andar Eu não espero Porque diga-se Eu espero a morrer Aqui não há cunhas Puto Caguei para ti Querem fazer som Mas quando vem trabalho Passam para o outro Aqui Passas-te ao caralho Verdade Eu contigo Tu és boi infantil Queres é brincar Numa dance E baril Não queres fazer som De verdade Já passaram anos Ainda não vi novidade Então Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto mostra É trabalho E só assim Pode acontecer Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto mostra É trabalho E só assim Pode acontecer Eu não fiz o som Para desencorajar É para ver se te acordam Para te pôr a andar Tu é que sabes Eu sou tão fardo Conversa Tens de fazer O que tens de fazer A disciplina Aquilo que procuras ter Pegar-te nas ideias E transformar em matéria Prova que eu estou errado E a tua cena é séria E nada me dava mais sagrado Ver um pop no máximo Nas quatro vertentes Faz-me um crente Eu sei se trabalhares Podes atingir sucesso Só com muito esforço Consegue Não sejas cego É sério Tens de ver as prioridades Se achas que é um divertimento Já erraste Que existo mesmo De verdade Há muito bom Que vais ter De pôr de partes Então Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto mostra é trabalho E só assim Pode acontecer Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto mostra é trabalho E só assim Pode acontecer Não sou o exemplo Do Pará Sem morrer Estou-me sempre a mexer Mover dentro do tempo Quilómetros Dança no vento Que me deixa crescer E ser o que pretendo Sem pressões E podem crer que eu tento Backpack Usar Loguinho A check-in Passaporte Valido Registro Criminal Está sempre clean Nada de Pará Tem canas Para ser legítimo Street Soldado a tempo Inteiro Sem tempo Para te ouvir Faço parte Dos que esfolam As canelas Para o kickflip Saí Já aprendi a cair Agora só me vejo Subir Por isso liga-te a mim Rap com mim Que só passa cheio Porque vocês o querem assim Sem mais conversa De tachapi Ativa o pensamento E podes ficar por aqui Aí não aprendes, man Só te fodas no fim Aí não aprendes, man Só te fodas no fim Então Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto gosta de trabalho E só assim pode acontecer Tens de fazer O que tens de fazer Vida não é fácil Se a foda Tens de mexer Conversa fica no tacho O resto mostra trabalho E só assim pode acontecer Tens de mexer 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É só é alto no mink É só é alto no mink É só é baixo Éish esqueci de me pôr a gravar aquele som peraí tenho que fazer outra vez Ritmo, poesia, filosofia de rua escuta o grito, vou-te promover a ouvir e ganha tua nas calmas baixas guardas rapaz, faz um tempo para não cumprir tenho o nariz a sangrar eu não se quero identificar com o ritmo da rima ritmo da rua gajos fazem rodas da rua cada um atira o seu vejo sem complexos que apresenta a tua gente minores ficam perplexos não nos podes comparar com ninguém neste mercado somos únicos este ritmo é certificado e volto verdadeiro não há definição em dicionários não se preocupem mas eu tomei com todo um bocado o ritmo está em casa como sempre sou pressão teves o hipólogo resolvo sem pressão a gente veio para fechar o contrário bota os braços no alto e aí há mais isto é que tu me queres ouvir eu não vou parar vou continuar tenho mais só para cortar e mais tudo é para gastar mais a mão para dar tem ainda muito para aprender tem mais para ensinar ainda há palcos para pisar ainda há inveja para suportar stress para ultrapassar gajos que amam o hipólogo só quando o hipólogo está a dar gajos copiam e sorriem como se nada fosse não vem da produção tenho um puto mas não tens indústria da música só te puxa para baixo ainda me encontras na rua tenta passar o meu trabalho se me perguntas por caralho continuo nesta merda a minha única resposta porque eu amo esta merda mas não queres só pressão entre a compreensão embutidas, embutidas ideias e melodias vocais com precursão de tribais e inovação imortais com língua caligrafia, camícola decifrar terminologia ritmo-terapia faz passar energia temperamento artista quando veste, veste caminhado no universo só não basta contexto contra a plástica música falsa e abusiva põe um papá crítico ou observa a polícia anos pesam na escrita anos nos cantos encaixando o improviso das sílabas ficas perdido nas vírgulas a yard fala claramente está tudo a preto e branco para crescente há muitos cegos há incrédulos há diferentes mais à frente menos noivos de correntes tantas vertentes para é que te prendes não podia me Não é isso, não é isso Open your eyes Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Podes pensar que isto aqui era boa Repar e fazer sonho é para toda a pessoa Tu não consegues enriquecer o movimento São posses demais e muito pouco talento Era suposto estar a criar o movimento Não sermos criados, mantenho-te focado Eu mantenho-me dentro, nunca parado Jogo rimas com o basquete, isto é para ser incestado Nunca modificado por isto, não é o que eu procuro Estou apenas a tentar deixar a marca no mundo E eu não reconheço que é que sou rap Quem puja armas para ser gangsta é whack Não é assim, man, este é de barco Eu tenho o mic na mão, este é o meu ataque Perante, mando saudades, santugas, mando um brilho a minha gente A mandar foder essas putas O meu estilo é bem horror Só vejo filhos do ecrã e pousas sem atitude Tu queres saber o que fazer Comprou-me uma lata de tinta e começa a escrever Em carros da mona, na parede da esquadra Fucked up, police, pazza A gente não se cansa nem se casa Somos fieis, cheio de neis, viva a raça Podes pensar que isto aqui é na boa Repar e fazer sonho é para toda a pessoa Tu não consegues e eu vá quieto no som Esta obra não é tua, és um planjador Quem vive o movimento e quer crescer Fazer sonho, quem tem a sua tru e representa Fazer sonho, quem é bom e pode 100% Fazer sonho, o controlador Fazer sonho, dois milionários é um ano E para quem nada faz, isso para mim é insano Eu não queria ser traste Foi uma estuta feira morrer e ser um mero peão É o que quero dizer, não te compares comigo Eu não vivo na tasca Hoje para mim é quarta-feira, não é quarta-versaca Perdoe tudo o que puderes, queres Há sempre mais, eu não entro em stress Vês mais uma prova deste gajo Quando gira toca em todos vocês Já conhece a peça, mas não crês Acredita no que vês, um gajo está aqui Todo dia, todo mês a criar Uma via alternativa que se afoda a rotina Junto à tua tropa e grita que se afoda a rotina Ligados a pegados a uma via alternativa Rap com direcção Chama-lhe isto de manutenção Está tudo atento ao som Sabes que este é de bom Estão bem na cabeça, faz barulho na festa Direto às ruas de Viseu Mais um ano passou e cá estou eu Mandar as minhas rimas, o meu género não morreu Não aconteceu a verdade A que os nossos lábios arruentam-se E quando tudo parece dito, novos temas inventam-se Não se copiam Podes desmissar Isto aqui é uma boa Repares a tesoura para toda a pessoa Tu não consegues E eu está quieto no som Esta obra não é tua, és um plancedor Quem vive o movimento e quer ser Fazer som Quem tem a sua crua e representa Fazer som Quem é bom e bom Sem precisar Fazer-se E o controlador Fazer som Encontro! Assim É Quロ A vida passa rápido e é demasiado frágil Podes perder o rumo, no segundo é fácil Escolhas amizades, mas tu já sabes disso O mais difícil é conseguir definir o que sim Com tanta proibição e tanta falta de escolha Pode parecer que não passamos mais o nome na folha Deixamos o barco seguir ao sabor da corrente Mas é preferível arrumar e aproveitar o momento Este é o nosso momento, puto acredito em ti Sabes que vou conseguir, só tens o primeiro partido Então vamos navegar ao sabor desta corrente Tu criaste quando dás valor, algo está cá dentro Explora, torna real o pensamento Cria, motiva, vira a página do tempo Marca presença, faz o povo sentir Seja qual for a amplitude do que tiveres exprimido Não te deixo comandar, a vida é uma obra de arte Pinta o teu quadro, muda a tua personalidade Enquanto acreditares, dada em vão Procura ser diferente, solta a imaginação Vai, segue a frente, segue a frente Vida uma obra de arte Vai, segue a frente, segue a frente Vida a tua personalidade Vai, segue a frente, segue a frente Vira a página do tempo Vai, segue a frente, segue a frente Escreve teu nome Puto vai com calma, ainda há muito à tua frente A vida dá muitas voltas, o amanhã é diferente Nunca perca de sonhos, ou és que nos fazem viver Batalha é bom que acredita, não te deixes vencer Hoje estamos em paz, amanhã o feliz é grande Esse caminho é preciso, faz-nos pensar bastante Leva-te ao interior, a conhecer quem tu és Ganhas mais força para a vida, para te podes manter em pé Essa força é chave, para transformares a vida Tudo à volta é diferente, quando soltas energia Imagina, o teu mundo perfeito vai construindo Toma gosto no caminho, partilha com amigos Há conquista no seguro, não há medo, resista Ou se tudo é possível, quando a mente acredita Deixa-te seguir por ti próprio Houve conselhos que dão Consciência nas escolhas, o arrependimento em vão Estamos todos à espera, do que esperas? Liberta-te a percepção do real É uma visão atual, transforma o futuro Dá ao mundo a tua visão Procura ser diferente, utiliza a imaginação Vai em frente, segue em frente, segue em frente Seu filho da obra de arte Vai em frente, segue em frente Segue em frente, não há tua possibilidade Vai em frente, segue em frente Segue em frente, tudo abaixo do teu Vai em frente, segue em frente Segue em frente, vem na caneta Escreve teu nome É preferível chorar, do que mostrar um sorriso falso É preferível resistir, embora o caminho seja árduo Procura conforto, no que realmente é puro Não tenhas vergonha, se não nasceste com tudo Vive a vida com orgulho Não sejas mais o mundo Representa com destreza Se é preciso, faz barulho Não te esqueças que este mundo É para os teus filhos no futuro Cada passo que dás Fica marcado no percurso de toda a gente E sem exceção, comete erros Todos nós o fizemos Foi assim que aprendemos Imagina este mundo Se é loucura à mistura A grande seca que era Se não houvesse um pouco de aventura Tenho certeza que era boa Vai em frente, segue em frente Segue em frente, se fico é uma obra de arte Vai em frente, segue em frente Segue em frente, vou à tua personalidade Vai em frente, segue em frente Segue em frente, vir abaixo do queiro Vai em frente, segue em frente Segue em frente, escreve teu nome Trabalho, frais eосifesto Sous-titra-cinнês 총治 Imagina-se 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E foi aquela que eu escolhi E aqui estamos nós, depois de anos a construir Sempre de frente ao que estás habituado a ouvir Viajo no som, tenho tantas portas para abrir E só faz sentido se for um livro de ir Fazer o que me dá prazer e viver a sorrir E pensar depois deste pito o que é que virá por aí Nunca se sabe, não há contratos a cumprir Só responde à liberdade, deixa a inspiração cair Procura outro sítio se não estás a curtir O mundo não gira à tua volta Tens de aprender a ouvir